Aê, esse é o DJK1NK, porra, barulhar os quadros de São Paulo DJK1NK, o bravo da putaria Planetária tá zanzando, tá querendo mete mete Planetária tá zanzando, tá querendo mete mete Vai dar pros menor de ele no mato da Fusion Fest Vai dar pros menor de ele no mato da Fusion Fest Oi sabado, vai dar bom, parte o baile do casarão Já liguei vários parceiros, só chamei só os vilão Aqui no baile do casarão, só tem estelionatário que te come Na beira da piscina só cola os aliado Quem fecha fecha e quem não fecha um forte abraço É o Nego Kev que vai te passar o recado É o DJ do baile que vai te passar o recado Baile da Fusão Fest, tem buceta pra caralho Baile da Fusão Fest, tem buceta pra caralho É, esse é o DJ com a ANK porra Baile da Fusão Fest, tem buceta pra caralho Baile da Fusão Fest